Oi gente, hoje eu estou aqui em Buenos Aires e vim fazer um passeio no Mercado de San Telmo, domingão, de sol, então é um dia lindo aqui em Buenos Aires, temperatura super gostosa e vou mostrar pra vocês um pouquinho desse passeio. Tem um monte de lodinha, tipo antiquário, coisa assim, me falaram por umas lojas pra comprar coisa de cozinha, eu tô indo atrás dela. Estamos aqui no fervo da feirinha de San Telmo, é tipo uma feirinha de antiguidade, um monte de coisa bacana, tá bombando, porque domingo é o dia. Bem louco, você andar na rua, depois a gente tem umas pessoas sendo tango na calçada, né? Muito legal. Mercado de San Telmo. Chegamos em uma das lojas que indicaram, agora eu vou entrar pra ver se realmente tem um monte de coisa legal de cozinha. Olha essa vaquinha, coisa mais fofa. Eu adorei. Ela é um cofrinho, na verdade, você coloca a moeda aqui. Achei um charme, bem linda, né? Tem uns abridores bem fofos também. Olha isso. Achei uma outra loja bem fofa, vou entrar pra dar uma olhada. Vamos ver, parece que tem umas coisas legais. Medidor, uma xícara e meia até aqui. Olha que legal, é tipo um... Ao invés de você usar palito de dente, você usa uns palitinhos que limitam um prego. Eu não sei o que vende nessa loja, mas não estou interessado, né? Ah, e o nome da loja do outro lado, não. Entendi. Agora vamos aqui atrás umas empanarica, pra dar uma forrada na barriga, e aí a gente pode passear mais antes de parar pra almoçar mesmo. Achei as empanadas. Olha, empanada de responso, hein, amor? Delícia! Maravilha! Chegamos em outra loja que me indicaram, e tô achando que me enganaram, porque não é loja de cozinha, é tipo loja de design, mas tem um monte de coisa fofa, então a gente vai ver. Tá bem. Se alguém aí souber, e puder me explicar pra mim como é que a mulherada consegue ficar na loja, nas lojas de tanto tempo, vai, vai, lente, 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 lente. Tô com fome! Um som e uma parrilha, um churrasco. Lindo, cheiroso pra caramba, achei muito style esse lugar. Tipo uma garagemzinha, assim, um estacionamento perdido, com uma bandinha bem louca, e um churrasco muito cheiroso. Então, uma delícia, a gente só não vai comer aí, porque a gente tá indo pra outra fruta o rente agora. Olha quem roula da hora, mano! Falou que é bandinha, foda, hein, mano? Olha só, a gente agora chegou no Mercado de Sant'Elmo, e no meio da Feira de Sant'Elmo não vai se perder e passar reto, e perder a entrada do Mercado. Então, no 961 da Rua Defensa, a gente vai entrar agora no Mercado de Sant'Elmo pra conhecer lá dentro. Vamos lá? Limonada com gênero de hortelã. É uma delícia, parece que é feito com limão siciliano. Bem gostosa. Estamos saindo do Mercado de Sant'Elmo agora, vamos procurar o restaurante Labrigada, que indicaram e falaram que tem uma carne de primeira. Olha, a Maradona já veio aqui, o Mestre já veio aqui. O que é o Coríntia? O que é o Coríntia? O maior equipe do mundo! Você viu? Tem todo um esquema. Super lindo o jeito que eles servem o vinho. Adorei. Cruz de piedra, Malbec, em Londres, Argentina, de 2011. A gente pediu uma provoleta de cabra. É uma rodelona, assim, de provolone. A gente pediu de cabra. A gente coloca na grelha, na chapa, lá, sei lá. E fica assim, essa coisa deliciosa. Bom, irmão. Sabe quando vocês sabem se o bife vai estar macio ou vai estar uma delícia? Quando se corta de colher. Aqui tem uma provoleta de cabra. Aqui é um corte de filé mignon. E um bife de chouriço, né, Poli? Para a sobremesa, a gente pediu um flan com doce de leite. Animão. Estamos aqui no Café Tortoni. E vai começar o show de tango daqui a pouco. A gente pegou uma amizade super boa na frente do palco. Bom, voltando do tango. A gente perguntou para o táxi, está muito antigo, por sinal. Onde a gente poderia comer uma empanada gostosa. E aí ele trouxe a gente aqui para o El San Juanino. E a gente pediu uma empanada de carne picante e uma de feijo com cebola. A gente está aqui no Caminito. E aí a gente vai conhecer aqui o bairro, que é super fofo, bem colorido. Uma garrafinha. E a gente vai dar uma volta por aqui e ver o que a gente descobre de bacana. E vou mostrar para vocês. Vamos lá? A gente vai ter uma galeria aqui no Caminito. É tudo muito fofo, muito bonitinho. Colorido, uma arquitetura bacana. Então vale a pena o passeio. É tudo bem legal. Bonitinho. Deixa eu ver o que é uma cenoura. A gente está aqui saindo do metrô, na estação Wey Redon. Indicaram um lugar que tem umas coisinhas de cozinha. Chamado, adorei o nome, Bazar Dona Clara. Clara é o nome da nossa filhota. Chegamos no Bazar Dona Clara e agora a gente vai entrar para ver o que tem de legal lá dentro. É um bazar com coisas de cozinha que fica aqui na Avenida Corrientes. Número 2,561. A gente veio ver coisas de cozinha e acabamos ficando com fome. Vamos pôr a empanada. A gente estava andando aqui nas ruas de Buenos Aires e conhecendo dois tiozones na rua. Sigo super engraçados. E eles indicaram para a gente esse lugar que chama La Rambla. Para a gente experimentar o melhor sanduíche de filé mignon na cidade. E realmente veio, olha, isso daqui. Ó. Esse aqui é o meu, pimentão. O meu é de filé mignon com queijo, presunto, que está com cara de bacon, melhor ainda. Alface e tomate. Hum, animal. Carne muito maciã. Vem pela Rambla também e comeu um super sanduíche de filé mignon. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos tomar umas copinhas bem quentinhas e comi o melhor sanduíche. de filé mignon que eu já comi na minha vida. Muito, muito bom. Agora bateu um sono. E a gente está voltando para o hotel para pegar as malas, ir para o aeroporto e voltar para o Brasil. Tirar minha cama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.